Olá pessoal, estamos aqui com mais um jogador que está participando aqui do terceiro torneio de tênis na grama, esse aqui é o Alan, e ele vai falar um pouquinho com a gente a experiência, o que ele achou de jogar nesse piso. Vamos lá Alan, o que você achou de a novidade, o kick da bola? O quadro é ótimo, o kick a bola abaixa um pouquinho, eu senti que é muito mais cansativo do que de saibro ou quadro de cimento, é um esforço maior na perna, mas o jogo é uma delícia, é um jogo rápido, você tem que arriscar, aqui pune o jogador que dá bolinho ou balão, tem que ser o cara bom, o cara é uma quadra seleta, seleciona os melhores. É, você percebeu que o vapor que a quadra, conforme vai esquentando, ela vai subindo o vapor, é que acho que aqui também é mais quente que São Paulo, então, sim, é, sim, legal, então você recomenda aí, nossa, super recomendo, super recomendo, excelente, muito obrigado, falou Luiz, obrigado eu, parabéns, se tiver um próximo, estou dentro, legal, obrigado, vou tentar divulgar lá para o pessoal que eu jogo, tá bom, abraço, tudo de bom.